Caldo de músculo com tapioca, receita da Ana Maria Braga desta sexta-feira. Diga interessante para você fazer aí na sua casa também, para toda a família. Mas antes, deixe seu like no vídeo e se inscreva, caso você ainda não for inscrito por aqui. Vamos à receita? Ingredientes 4 colheres de azeite de oliva 700 gramas de músculo cortado em cubos e temperado com sal e pimenta do reino a gosto 150 gramas de cebola picada 2 colheres de alho picado 150 gramas de cenoura cortada em cubos 150 gramas de pimentão amarelo em cubos Sálvia e tomilho picados a gosto 0,5 litro de água quente 150 gramas de abobrinha cortada em cubos 150 gramas de vagem francesa em pedaços 100 gramas de tapioca granulada 200 gramas de tomate sem sementes picado Folhas de meio maço de espinafre E salsinha picada a gosto Modo de preparo Na panela de pressão aquecida e em fogo alto Adicione uma colher de azeite e dore o músculo Uns 25 minutos Pingando água sempre que necessário para não grudar Acrescente o restante do azeite e refogue a cebola e o alho até dourar Uns 5 minutos Junte a cenoura, os pimentões e a sálvia, tomilho a gosto e refogue Despeje a água quente, tampe e cozinhe por 10 minutos após pegar a pressão Libere a pressão para abrir a panela e leve de volta ao fogo Agregue a abobrinha, a vagem e a tapioca e cozinhe por 10 minutos Mexendo sempre para não grudar Adicione o tomate e o espinafre Ajuste o sal e misture rapidamente Sirva sal picado com salsinha Viu como fica uma maravilha esse caldo? Agora é só fazer aí na sua casa e saborear também essa delícia de receita Já deixou seu like? Então deixa seu like Compartilhe esse vídeo com seus amigos A receita eu vou deixar na descrição desse vídeo Um abraço e até mais!